Olá! Neste vídeo tutorial, iremos demonstrar o passo a passo para gerar conhecimento de frete transportadora terceirizada na rotina 1450, gerar conhecimento de frete operadora logística. Vamos ao processo? Acesse a rotina 1450, gerar conhecimento de frete operadora logística, clique o botão incluir. Na caixa CTE, marque a opção normal, selecione a filial transporte, informe a série, selecione a espécie, data entrega. Na caixa Nota Fiscal em Nome do, marque uma das opções, Remetente ou Destinatário, conforme necessidade. Ainda na aba Dados do Conhecimento, informe o CFOP desejado. Caso você marque o botão Município de Início da Prestação de Serviço, será habilitado para preenchimento o campo Código do Município de Início da Prestação de Serviço. Estes campos devem ser marcados quando a prestação de serviço começar em um município diferente ao do tomador ou do remetente da mercadoria. E ele irá atender apenas os CTEs do tipo normal, conforme demonstrado aqui na aba Documentos Referenciados. Na caixa Tipos de Serviço, deve ser selecionada a opção 0 normal. Caso você selecione alguma dessas outras opções aqui relacionadas, os mesmos campos informados anteriormente serão desabilitados. Preencha os demais campos conforme necessidade. Na caixa Notas Fiscais, preencha as colunas da tabela conforme necessidade. Lembrando que estas informações serão obtidas na nota fiscal para a qual está sendo gerado o CTE. Vale ressaltar que cada linha dessas aqui representadas para esta demonstração refere-se a uma nota fiscal. Informe os campos Valor Frete e Situação Tributária, ambos conforme necessidade. Na aba Dados para Financeiro, preencha conforme necessidade os campos Cobrança, RCA, Conta Receita e Tipo Frete Financeiro, também conforme necessidade. Seguem-se algumas observações. Quando verificado que a empresa possui redução da base de cálculo do ICMS de transporte, será aplicado o percentual informado no Cadastro de Tributações Acessórias da rotina 596, Cadastrar Tributações Acessórias, para se reduzir a base de cálculo. Para que isso ocorra, o campo Aplicar Redução da Base ICMS Processo para a Indústria deverá estar marcado. O valor a receber informado no campo Total Conhecimento, conforme aqui demonstrado, será apresentado, deduzindo-se o valor do ICMS desprezado. Porém, caso esse mesmo botão Aplicar Redução da Base ICMS Processo para a Indústria esteja desmarcado, não será aplicado nenhum percentual de desconto. Os campos TAS, GRIS e DESPESAS-PEDÁGEOUS referem-se ao valor da prestação de serviços realizada pela transportadora. Sendo assim, eles deverão somar ao valor total do conhecimento de frete quando informados. A opção GRIS pode ou deve ser preenchida manualmente na própria tela da rotina 1450. O campo DESPESAS-PEDÁGEOUS poderá ou não ser diferente do valor pedágio, que é informado aqui na aba DADOS DO PEDÁGEO, conforme aqui demonstrados. Informe os campos da aba DOCUMENTOS REFERENCIADOS, conforme necessidade. Clique o botão GRAVAR. Será exibida a tela DADOS DO SEGURO. Informe os campos responsável pelo seguro, conforme necessidade, nome da seguradora, número da pólice de seguro, número da averbação e valor da averbação, conforme necessidade. Clique o botão OK. Na tela CONFIRMAÇÃO, marque a opção DESEJADA. Deseja emitir este conhecimento de frete? Sim. Conforme a tela INFORMAÇÃO, emissão deve ser feita pela rotina 1474, pois se trabalha com conhecimento de frete eletrônico. OK. Conhecimento de frete gerado com sucesso. OK. Caso necessite realizar uma nova operação, clique novamente no botão INCLUIR. Para mais detalhes, assista os vídeos tutoriais, parametrizações e pré-requisitos para gerar conhecimento de frete na rotina 1450 e gerar conhecimento de frete subcontratação no Internet PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.